O Corinthians, com o que tem lá, é meio de tabela, não vai fazer nada. O ano passado você tinha o mesmo discurso. O que aconteceu em 2016? Eu vi esse mesmo discurso. Não tinha perdido, a gente já dizia que o time era fraco. Agora perdeu, eu vou me segurar, vou me agarrar no quê? Pra dizer que o Corinthians tem chance de ganhar alguma coisa esse ano? Em 2013, quem falava cruzinho? Agora, esse ano, o Corinthians agora está indo pra o segundo ano com o time fraco. Não, 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 não. O candidato ao título de São Paulo é o Palmeiras. Eu não posso dizer pra você, torcedor do Corinthians, que o Corinthians tem chance de ganhar alguma coisa esse ano. Não tem. Pode ganhar? Pode. Pode. Mas tem chance? Não tem. Essa é a minha humilde opinião. Savoia, fala aí. Primeira, segunda, terceira, quarta, força do futebol paulista. Sem comentário, vai primeiro. Palmeiras. Segundo. Santos. Terceiro. São Paulo. Quarto, Corinthians. Pelo potencial. Palmeiras. Santos. São Paulo. E a quarta, força, eu colocaria empatado Ponte e Corinthians. Não, é um só. Ponte. É um ótimo. Palmeiras. Santos. São Paulo. Corinthians. Entre Corinthians e São Paulo, quem é que hoje tem o pior elenco? Na minha opinião, quem tem o pior elenco é o Corinthians. Só é a quarta força, como é o quarto do grupo. Ou seja, a lanterna que está comigo aqui não me pertence. E aí, a lanterna que está com o pior elenco. E aí, a lanterna que está com o pior elenco.